O que é isso aqui? Ajuda a ligar. Você Te ama Precisa salvar da piscina Da margarina Não A fita foi gravada por uma tal de Clarice Será que fizeram casados? Tô gravando uma fita pra você Quem sabe ouvindo música ao invés de ouvir a minha voz Você entende que eu tô querendo falar O problema não é te escutar, Clarice O problema é te entender Você sabe por que essa fita me fascina tanto? É uma declaração de amor de uma pessoa que tá indo embora Quero me separar de você Cinco anos juntos Seis anos A gente vai ser amigo, não vai? Igual esses ex-casais civilizados? Estão chiques se a gente quer vir amigo? Agora esses ex-casais civilizados Eles eram casais civilizados Antes de serem ex-casais civilizados É coincidência Pra ver essa música na sua fita Olha a música que tá tocando Essa música cafona pra cacete Cafona é você, Daniel Eu não gosto de ela é cafona Eu gosto de música cafona E você gosta de mim Enfim Você tá usando essa fita pra me dizer alguma coisa, Ana? Você não diz eu te amo Eu acho que é isso que todo mundo faz Fala eu te amo pra outra pessoa ficar feliz Se a gente tivesse um filho Se a gente tivesse um filho Um filho? Trouxe pra você Você me trouxe um bem casado, Clarice Quem é que escolhe uma música dessas? Eu É por isso que você me ama Eu te odeio, Clarice Uma coisa não impede a outra Valeu, Clarice! Ah, não Essas dancinhas não Vem que eu vou te mostrar Que era o rei da lampada na escola Sous-titrage Société Radio-Canada